Oi, galera! Hoje é o dia 3 da série do professor Rafael! Hoje nós vamos explicar as sílabas. Que matéria é essa, Rafa? Língua português! Bora, filho! Qual sílaba é essa? Bá, Bê, Bí, Bó, Bú, Bão. Cá, Cê, Cí, Có, Bú, Bão. Gá, Bí, Bó, Bú, Bão. Fá, Cí, Có, Bú, Bão. Gá, Gê, Bí, Bó, Bú, Bão. Professor Rafael! Repete, Rafa, agora um pouquinho mais devagar. Bá, Bí, Bí, Bó, Bú, Bão. Fá, Cí, Có, Bú, Bão. Gá, Dí, Bí, Bó, Bú, Bão. Fá, Cí, Cí, Fó, Bú, Bão. Gá, Gê, Gí, Gó, Bú, Bão. Galera, agora eu vou explicar uma coisa dessa família aqui. Do Cá, Cí, Có, Cú, Cão. Olha, esses dois, eles são engravidosos. Eles querem imitar o som da família do S. Então é Sá, não, é Cí, Cí. Então, aqui o Cí é do S. Mas então é Cá, Qí, Có, Cú. Sem eles imitar. Então, Cí, 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 Có, Cú. Eu li pra vocês. Tá, galera? Qual que é o som dos dois certo? É, é, Cá, Cá, Qí, Cí. Qí, Cí. Esse dois aqui é Cá, é Qí. O som deles certo. Então, esse já é o três vídeos. Então, deixa o like, se inscreva, deixa o sininho dando notificações. Tchau! Rafa, o resto das matérias está na playlist do professor Rafael no canal. Sim, sei, or. Tchau! 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 Tchau!